O que? Minha nossa senhora! Eca! Nossa! Que morra, velho! Meu Deus! Que nojega é essa, Cristal? Nossa! Meu Deus! Ainda bem que aqui é na cozinha, né? Se não fosse na cozinha. Nossa, falta cair dentro da panela. Eca! Biojo que já tá. Não, não dá. Não dá. Vou. Aqui, gente. É só botar aqui dentro, ó. E já era. Ficou uma delícia. Cremou. Mozinho, tu sabe que eu peguei tudo. Só quem sente isso sabe. Sinusite, rinite. Não adianta. Não tem cara de fugir. É o quê? Sinusite, rinite. E ela tá lavando a mão na pia aqui, tu sabe? Não, na pia da cozinha. Nossa, que nojenta. Já lavou, amor. Pai, eu vou lavar ontem. Só na minha pia da cozinha. Eita, tá me lascar também. Não tem pelo miojo, no catarro. Não, e ela já lavou na pia, enxugou a mão no pano de prato. No pano de prato. Meu Deus do céu. Vai dar lux. A gata assim, do... Eita. O espetinho, ela nem terminou. Mozinho, espetinho pra quê? Uma catarrada dessa com miojo. Nossa. E ovo ainda. E ovo dentro. É a pré-treme, isso aí. Eu não, eu não... Isso é o novo pré-treme. O quê? Novo pré-treme. Ovo, tá? Novo pré-treme hoje. Quer emagrecer? Ovo, miojo e catarro. Gente. É japonesa, ó. É catarro mesmo. Que coresa, amor. Viu a tapioca saindo da tua venta agora, hein? Mas é o quê, né? Ele derramou mesmo. Ele derramou mesmo. Ele derramou o bicho. É. Você tomou o meu hoje, acho que acabou. E agora? Mãe nas copas. Você tá bêbada? Eu? Eu nem bebi. A rainha é dor de pai, ó. Quem é? Irmão, é o bebi? Filma aí. É o bebi, irmão? Não, é de boa. Hã? Bebeu não, mãe? Fez o quê? Bebeu não, comeu farinha. Se eu fosse no covete, a mãe vai ir de palo. E ela gosta de palo escuro. Que loua? A mãe fica, ai, amiga, não tô aguentando. O que foi que eu fiz que eu não lembro? Não sei o que eu digo. Bebe mais. O seu. Eu nem bebo. Nem bebi. Vai botar. Mas vocês se levam pro mar de caminho. Não. Pra onde? Pro mar de quê? Não tem mar aqui, não, amiga. Mas é só lá na praia. O momento ela não pegou a garrafa dela. É só aqui, ó. Tô. Chega a boca. Vai perguntar só? Tô. Isso aí, ó. A boca chegou, ó.